Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong, mais uma aula de modelagem 2. Vamos falar nessa aula sobre modelagem mista. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu posso misturar as técnicas, por exemplo, a gente fala um pouco sobre animação, sempre lembrando, trabalhar com visão ortográfica é bem mais interessante, animação de curvas, animação com blobs e vários outros tipos, mas e se eu quisesse fazer uma coisa meio lista? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma curva BZ e vamos supor que eu quisesse montar uma árvore, entrar no edit mode, enfim, só recapitulando um pouco, quero montar, aproveitando isso como revisão também, quero criar uma árvore. e eu posso também colocar isso para um lado, para o outro, então eu fiz o princípio de uma árvore, a gente vai ver mais sobre árvores depois, em curvas Geometry, eu posso colocar o Bevel aqui um pouco mais aprofundado, e em cada ponto eu posso fazer uma coisa diferenciada com ALT e S e aí eu tenho por exemplo um tronco, eu posso fazer mais e tal, então eu tenho um tronco de uma árvore e depois eu quero fazer utilizando o Meta Ball para fazer a copa da árvore. Então como eu poderia ter esses dois objetos como um objeto só, como uma coisa só, como é que eu faço essa mistura? Existem várias formas, eu vou salvar isso aqui por exemplo como árvore, cria, alguma coisa assim, tá? Eu vou pegar todos esses elementos que compõem o meu objeto, queria que fosse um só, que está aqui no centro do universo, e coloco todos eles numa collection, uma nova coleção chamada tree por exemplo, de árvore. Ok, o fato de eu colocar numa única coleção, vamos supor que eu tenha agora, eu posso usar isso, linkar de outro arquivo, eu posso criar uma nova coleção e chamar por exemplo de cenário. Eu posso fazer quaisquer tipos, é collection instance tree. Aí o que acontece? Vamos supor, por exemplo, não veio a copa, por quê? Porque a copa dessa árvore ela é feita com Meta Ball, então Meta Ball não se comporta muito bem quando ela está em uma coleção. Por exemplo, pelo menos eu tenho essa versão agora aqui, tem esse pequeno problema. Mas e aí, o que que eu faço? Poderia ser uma Mesh também, mas eu já fiz Meta Ball, eu quero Meta Ball, então o que que eu posso fazer? Eu posso vir em Object e converter, Convert to Mesh. Pronto. Agora eu tenho uma Mesh, que é a árvore, tiro a tree e pronto. Eu tenho como se fosse um objeto só. Mesmo assim a gente vê uma coisa, nós vemos que, a gente está vendo aqui que, são dois elementos distantes, a gente tem dois elementos que são Mesh e a gente tem Curva. E a gente também poderia, um terceiro método, caso a gente queira, vamos fazer o seguinte, vamos criar um, eu vou fazer um novo objeto como esse, vou duplicar, vou colocar ele, Tec M, TRI2, ok? Eu vou tirar a tree e essa daqui eu vou colocar aqui. Se eu quisesse que as duas coisas fossem um objeto só, como eu faria? Eu não posso fazer isso. Se eu tenho um Mesh, se eu der um CTRL J, que é para join, né? Para juntar, não vai funcionar muito bem. O que que eu posso fazer? Eu posso também converter. Convert to Mesh. E agora eu tenho, dois elementos que eu posso juntar. E agora eu tenho um objeto só. Eu posso, inclusive, transformar do jeito que eu quiser. E aí eu posso ter uma variação maior dessas árvores. Veja que aqui, por exemplo, está pegando uma parte do tronco eventualmente. O que que eu posso fazer? As vezes é interessante, as vezes eu simplesmente desligo isso aqui. Coloco o Connected Only. E aí eu posso mudar toda a minha estrutura de árvore para ter um outro objeto. Assim eu vou fazendo variações, tá? Vou chamar esse objeto de árvore 02. Ok? Então o que que a gente pode ter? A gente pode ter uma mistura através de Collections, que eram os grupos de antigamente. Uma Collection. Você junta tudo em um tipo de estrutura só, tá? E só mais uma dica aqui com relação a essa caixa da conversão. É interessante, as vezes, vou até pegar tudo isso. Tiro, te dei novamente. Vou levar para uma nova coleção chamada 3-3. Tiro. Então, com relação a conversão, uma coisa interessante de se falar é que quando eu converto, ele fica com muitos polígonos e nem todo mundo gosta desse tipo de tratamento. Eu posso fazer aqui, utilizando a geometria, as características da curva, vou diminuir isso aqui no caso da resolução. Para ficar bem pequenininha, tá? Em relação a isso, no Bevel, a geometria, Bevel, eu posso dizer que tem menos, apenas 2 de resolução, ou 1, ou 0 por quadrado, tá? Então, eu tenho uma revolução menor. E aí, eu vou... Object. Se eu quiser ainda dar uma atrapalhada nisso aqui, por exemplo, eu percebi aqui. Vindo aqui para o lado que está um pouquinho fora. Scroll para diminuir aqui a abrangência. Alt e S, fica menorzinho ainda. Então, ok. E aí, eu tenho Object. Opa! Aqui no caso Object. Convert to Mesh. E ao fazer isso, se eu quiser ela voltar a ser arredondada, eu subdivide uma surface. Eu tenho mais ou menos a mesma coisa. Com menos polígonos. Eu posso, inclusive, até juntar novamente. Tá? Então, aqui eu tenho 3 tipos de árvores. Então, essa onda é basicamente para... Ah! Posso colocar aqui a sua surface novamente. Eu tenho uma árvore toda fofinha. Um outro truque, já que isso aqui, por exemplo, quando eu juntei... Esse tem muitos vértices. Você pode colocar um Decimate. Que é um modificador. Você vai diminuindo o raio. Ele vai ficando cada vez com menos polígonos. Se eu colocar o Plan A. Ele vai... Ele faz um tipo de... De cálculo diferente. Vou colar para isso mesmo. Cuidado para não se torcer demais. Vou dar uma plástica. Eu tenho uma superfície menor. Ctrl J. E aí, eu tenho um outro tipo de árvore. Que, na verdade, ela está bem mais simples. Tá? Então, são essas... As formas que eu tenho para você trabalhar com objetos misturos. Eles podem continuar misturos. Você pode ir fazendo conversões. E a gente consegue coisas aleatórias. Orgânicas. De uma forma bem interessante. É isso. Até a próxima aula.